A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no Devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Você está pronto? A palavra de Deus não deixa faltar absolutamente nada de informação da verdade para nós, de como devemos nos preparar para o arrebatamento da igreja, que está tão próximo. Leia em 1ª Carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. São quatro itens que devemos observar para ficarmos prontos e preparados para o dia do Senhor. Nós temos que vencer a carne, o mundo, os inimigos externos e a morte. Quão triste a situação daqueles que ficarem quando o Senhor chamar os santos. Uns vão subir, mas outros vão ficar. Nós temos que nos preocupar somente com a edificação do reino de Cristo na nossa vida. Fomos comprados pelo sangue de Jesus e precisamos ser a sua expressão na terra. Achamos que a igreja é apenas ir a um culto por semana. Porém, a igreja serve para informar toda a verdade para as pessoas. Busque e pregue a verdade enquanto há tempo. Deus te abençoe. Deus fala com você.